2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro Militar. No dia 2 de julho, o Brasil celebra o Dia Nacional do Bombeiro Militar, uma data que homenageia os homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção e ao salvamento de cidadãos em situações de emergência. Instituída em 1954, essa comemoração reconhece a bravura, o compromisso e a competência desses profissionais que muitas vezes arriscam suas próprias vidas para salvar outras. Primeiramente, os bombeiros militares são verdadeiros heróis do cotidiano. Eles não apenas combatem incêndios, mas também atuam em resgates de vítimas de acidentes, enchentes, deslizamentos e outras calamidades. Além disso, sua presença é sinônimo de segurança e esperança em momentos de desespero. Ademais, a formação de um bombeiro militar é rigorosa e abrangente. Além do treinamento físico e técnico, esses profissionais são preparados para lidar com situações de alta pressão e tomar decisões rápidas e eficazes. A constante atualização e especialização fazem parte integrante de suas carreiras, garantindo que estejam sempre prontos para enfrentar novos desafios. Neste Dia Nacional do Bombeiro Militar, é essencial reconhecer a importância desse serviço para a sociedade. A dedicação e o sacrifício desses profissionais merecem não apenas nossa gratidão, mas também o apoio contínuo para que possam desempenhar suas funções com excelência. Portanto, que essa data sirva para reforçar o respeito e a admiração por aqueles que, diariamente, colocam suas vidas em risco para proteger as nossas, em um mundo onde as tragédias podem ocorrer a qualquer momento. Os bombeiros militares são a linha de frente que nos protege. Hoje, celebramos sua coragem e seu compromisso inabalável com a vida e a segurança de todos nós.